Música Olá pescador, esta é uma semana muito triste para a pesca desportiva em Portugal. O mar acabou por ir pescar um pescador, uma falésia, um São Pedro de Moel. Um jovem rapaz com vinte e poucos anos, que era muito querido por todos os pescadores, era um tipo mesmo super simpático, basta olhar para a cara dele. Foi uma fatalidade, foi uma coisa mesmo muito triste para a pesca. E eu decidi, aliás eu não decidi, foi um pedido de um amigo meu e aluno, o Miguel Sestrada, que por acaso ele já me tinha pedido para fazer isso há mais tempo e eu não tinha feito. Ele pediu-me para publicar, para tornar público, um dos vídeos que eu tenho no nosso curso Segredos de Pesca, um dos vídeos sobre segurança, que é um vídeo muito importante, que pode evitar que este tipo de situações sucedam. É um vídeo sobre os enchius, que é aquelas ondas maiores que podem aparecer na pesca. Faz todo o sentido, nenhum dos alunos vai importar e pode ser que ajude a evitar este tipo de situações. Por isso, olha, eu vou disponibilizar o vídeo aqui agora, vais vê-lo de seguida, um dos vídeos do curso sobre segurança, que é sobre os enchius. Não te vou pedir para fazeres likes, não vou te pedir para subscrever o canal, eu vou te pedir só para partilhares este vídeo que eu vou publicar agora aqui, que é um vídeo do curso. Partilha o mais que puderes este vídeo com os teus amigos, pode ser que nós juntos consigamos salvar pelo menos uma vida e evitar que aconteçam essas situações tão lamentáveis com pescadores, principalmente que custa tanto quando é um pescador tão jovem. Então, eu neste vídeo quero-vos mostrar o perigo que o mar pode ser. Por mais centenas de horas, ou milhares de horas de pesca que a gente tenha, há sempre uma onda, ou duas, ou três, como é este caso, que são muito maiores que as outras. E eu neste vídeo quero-vos alertar para o perigo que é, para não subestimarem o mar, por mais horas que tenham de pesca, pode sempre acontecer. Eu aqui, estava aqui a pescar, como vocês podem ver, descansadinho, e o mar, muito, muito, muito raramente, fazia-me correr um bocadinho anormal neste pesqueiro, porque o pesqueiro não é muito alto e a profundidade de água é grande. E vai ver aqui uma ondazita agora, que é mais ou menos o que estava a acontecer. Pronto, deixas assim. Eu estava a pesca para aí há 10 minutos e não acontecia muito mais do que isto. Esta onda que está aqui, às vezes tinha que dar dois ou três passos para a frente. Agora vocês vão reparar, ali assim, mesmo durante o vídeo, quando eu levanto a cabeça, eu estou sempre a olhar para o mar. Eu reparei logo aqui neste momento, reparei aquela onda ali a formar-se, com a experiência que tenho, vi que aquela onda era muito maior que as outras e que vinha-me apanhar aqui de certeza absoluta. E comecei logo a correr por aí em cima. Agora vocês vão ver a distância de onde eu estou a pescar, onde eu normalmente pesco, e até onde eu fui para fugir daquela onda. Eu já a tinha visto, não sei se repararam ali, e comecei a correr. Por aqui em cima. Como vocês veem, eu tenho o cesto aqui. Eu não ia pôr o cesto num sítio que eu achasse que o mar podia ir lá chegar, obviamente. Por isso, supostamente, olha, consegue-se ver aqui perfeitamente ela a formar-se. E eu já corri dali aqui, parece pouco, mas já é um grande bocado. Eu estava a pescar ali, sei lá, pelo menos 20 metros eu já corri. E tinha o cesto aqui. Eu sabia que podia ferrar um peixe grande por esta zona, e podia vir aqui, não aqui por cima, mas aqui por baixo, chegava a mão ao cesto, que está para aqui, e se estava o peixe nesta zona ou coisa assim. Como vêem, o cesto está aqui, eu continuei, eu não parei de correr, continuei, avisei o meu colega que estava ali, apanhei aqui uma GoPro, que se eu estava ali à pesca, tinha o cesto aqui, supostamente o mar não chegava lá, olha, vê-se o cesto ali, conseguem ver aqui, o cesto com o rolo lá dentro, com o mar voo, e o meu colega tinha uma GoPro aqui, muito mais acima, até vou puxar o vídeo um pouco atrás, que aqui, supostamente, estão a ver lá ali, vou puxar novamente, mais um pouco, supostamente ali não chegava mesmo o mar, não é? Reparem, a GoPro ia apanhá-la ali, e continuo a correr, porque esta era só a primeira onda. Peguei na minha alcofa, e olhem para ela ali, que tão linda. Eu estava lá no fundo, passei o cesto, passei a GoPro, peguei na alcofa e continuei a correr. Reparem-me só nisto. Continuo a correr por ali, olhem onde estavam as coisas. Mesmo assim, o mar apanhou-me, eu segurei a alcofa, e as coisas estavam ali, que é o suposto sítio seguro onde o mar nunca chega. Vem ali a caixa dos caranguejos a ir por ali abaixo, o pote dos caranguejos, mais uma onda, cá mesmo em cima, as coisas estavam aqui, e o cesto estava lá mais para baixo. Estão a ver o quão imprevisível, o quanto imprevisível o mar pode ser. Este vídeo está aqui, para vos alertar, vocês veem-me aqui andar nas pedras, veem-me aqui andar junto ao mar, os acidentes podem acontecer, eu não quero incentivar ninguém a ter um acidente. Vem a distância que eu estou, eu não ando a pesca há dois dias, conheço muito bem a zona, conheço bem o mar, e às vezes é essas pessoas que acontecem, que conhecem melhor. Reparem que eu estava a pesca lá em baixo, tinha, vamos supor, o cesto e o isque aqui, porque estava seguro, muito mais seguro tinha que estar a câmara e as coisas, aqui supostamente era impossível o mar chegar, perder o cesto e o isque é uma coisa, perder a câmara e o resto do material todo é outra. O mar passou tudo isto e veio melhor aqui acima onde eu estou, para terem uma ideia de como pode ser muito maior a vaga do que as previsões. e convém ter sempre uma escapatória, se isto é um pesqueiro que eu não tenho por onde fugir, não tinha que ficar lá, não tinha outra hipótese, não é? Por isso temos que ter sempre essa atenção, temos que ter sempre esse cuidado, que por mais que a gente pense, não, aqui não chega nenhuma, isto está seco, o mar não chega cá, há sempre uma onda ou outra muito maluca, isto nunca vi uma diferença tão grande como esta, foi maior assim que eu vi, uma diferença de vaga assim muito maior do que o normal, porque enquanto estamos à pesca acontece sempre aparecer uma ou outra maior, faz parte, é normal, o mar é incerto, mas isto foi uma diferença gigantesca. Tanto que depois eu deixo para aqui e ando aqui à vontade outra vez e nunca mais vi outra onda que passasse, vá lá, daqui de onde eu estou agora, nem perto disto onde eu estou agora. As ondas normalmente não passavam aqui deste bocadinho e foi assim que continuou. Eu não fiquei cá, tive que me ir embora porque não tinha isco, não estava aqui a fazer nada, mas com certeza não houve mais nenhuma onda sequer parecida com aquelas três. Dava para estar aqui a pescar, estou a farto de pescar neste pesqueiro, e elas pouco, depende do estado do mar obviamente, mas com o mar que estava previsto, tipo 2 metros, o mar não passava daqui desta zona. Este vídeo é só um vídeo, como veem o mar amassou, eu ali estava a apontar para o balde dos carangueis, qualquer coisa tinha desaparecido, e pronto, não voltou a outra onda, foi só aquela, apanhei aqui as coisas descansadinhas, arrumei tudo descansadinho e fui-me embora. Pronto, isto é para vos alertar, para terem sempre muito cuidado com o mar, nunca subestimem o mar, não vale a pena se arriscarem, e têm que contar que pode haver sempre uma onda muito, muito, muito maior do que as outras, têm que estar a contar com isso sempre. Ok? Não esqueçam, segurança acima de tudo. Amigo, eu já fiz a minha parte, peço que faças a tua e partilhes este vídeo com o máximo de pessoas que tu conseguires, para juntos tentarmos evitar que tragédias como esta voltem a acontecer. Legenda Adriana Zanotto